Olá, boa tarde. Os rumores a respeito da situação de Kate Middleton ficaram ainda mais intensos. A família real publicou uma foto da princesa ao lado dos filhos em comemoração ao Dia das Mães no Reino Unido. Sendo essa a primeira vez em meses que a mulher de William aparecia. O problema é que diversas agências de imagens apontaram que a foto tinha sido manipulada. Depois disso, o perfil do Palácio de Kensington, que cuida da imagem do casal real, publicou uma mensagem atribuída a Kate, na qual ela pede desculpas e admite que editou a fotografia. Desde que realizou uma cirurgia no abdômen no final do ano passado, a princesa se retirou dos holofotes e não foi mais vista em público. Está difícil achar algum produto no supermercado? Esse carrinho de compras pode ser a solução. É um sistema que ainda está em teste na Alemanha. Basta tirar uma foto da lista de compras no tablet acoplado ao carrinho e seguir as coordenadas que aparecem na tela. Cães terapeutas ajudam a acalmar passageiros no aeroporto de Istambul, na Turquia. Eles passeiam pelos corredores e tranquilizam aqueles que têm medo de avião. A interação entre humanos e cães ajuda a abaixar a ansiedade antes do voo. E um pastor alemão australiano venceu uma das principais competições caninas do mundo na Inglaterra. Viking de 3 anos desbancou 24 mil cães. Apenas 7 foram para a grande final do desafio, que avaliou salto, obediência e agilidade. No circo, o Globo da Morte tem esse nome e não é à toa. A manobra perigosa com várias motocicletas pode dar errado. Nessa apresentação aqui, são cinco motos em ação. E deu errado. Na batida, os motociclistas ficaram levemente feridos. Foi num circo em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E depois de atingir a segunda maior cheia da história e afetar milhares de moradores, o nível do Rio Acre baixou mais de um metro nas últimas horas. A redução permitiu que algumas famílias deixassem os abrigos na capital, Rio Branco. Quase 30 mil pessoas ainda estão desabrigadas ou desalojadas. E nos Estados Unidos, a água do mar invadiu as ruas da cidade de Hampton depois de uma tempestade com ventos de até 90 km por hora. A imagem aérea dá a dimensão do tamanho do estrago. Carros foram arrastados e pedaços de madeira e latas de lixo ficaram boiando. É a segunda vez no ano que a cidade sofre com uma grande inundação. Cinco esquiadores que estavam desaparecidos foram encontrados mortos nos Alpes suíços. Equipes de resgate ainda buscam por uma sexta pessoa. Cinco eram da mesma família. O grupo tinha sumido no sábado, quando a região foi atingida por ventos fortes e uma nevasca. Onze helicópteros participaram das buscas. Resgate dramático num navio cargueiro no litoral de São Paulo. Um tripulante despencou de um andar para o outro da embarcação, a 5 km da costa. De helicóptero, ele foi içado numa maca até a lancha dos bombeiros e depois levado ao hospital. Agora é hora das notícias do entretenimento e quem conta para a gente é a Maiara Nascimento, lá das rádios do Grupo Bandeirantes. Depois de muita espera, finalmente a cantora Ariana Grande lançou o seu novo álbum. O nome dele é Eternal Sunshine e ele é o sétimo álbum de estúdio da cantora. Inclusive, ele também traz referência ao filme O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é um filme de 2004 estrelado por Jim Carrey, um dos maiores ídolos da cantora. Esse álbum conta com 12 faixas inéditas, uma delas os fãs até já conhecem, que é a música You End. Essa música foi disponibilizada em janeiro e agora você pode conferir todas elas no Eternal Sunshine, que já está disponível nas plataformas de streaming. A gente fica por aqui. Essas e outras notícias você acompanha no portal bandmulti.com e também nossas redes sociais. Até mais! Tchau! 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 Tchau!